em cartaz. Eu veço o parente comento que tá rolando nas telonas. A gente ia falar de cinema turco, agora a gente vai pro circuito, grande circuito do cinemão americano. Bom dia eu veço o parente. Bom dia João, bom dia ouvinte. Eu vi ano passado um filme turco obscuro, underground desses que ninguém vê, só eu. Gostei do filme. Não, o cinema turco, pelo que a gente vê, tem muitas surpresas, que bom, hein? Pois é, pois é, é legal a gente ver coisas fora do, fora da caixinha. Exatamente. Mas, é claro que a gente não pode deixar de falar do grande acontecimento dentro da caixinha. Pois é, dentro da caixinha, o grande acontecimento pra quem, pra quem esteve só ligado em carnaval nos últimos dias, que erraram o Oscar de melhor filme. Exatamente. Logo, o mais importante de todos. Quem, né? Entregaram o envelope errado pra pra quem perdeu, eh, o Warren Beach e Faye Dunaway, que são o casal Bonnie e Clyde, né? Adoro. Davam os dois velhinhos pra apresentar o prêmio de melhor filme. E a culpa não foi deles, como muita gente gosta de pôr, né? Na verdade. Ah, vamos lá, vamos lá. Porque entregaram o envelope de melhor atriz. Sim. E aí, ele pegou o envelope, abriu, procurou o outro papel lá dentro, tipo, isso aqui tá errado. Aí, ele colocou a frente dela do lado dele, tipo, olha isso aqui. Mas, eu não sei se ele fez isso, desculpa, velho, não sei se ele fez isso, pô, ler você, que se der alguma, algum, algum R aí, a culpa é sua. Oi. É verdade. Olha só. Olha só, até os bombeiros tão chegando. Mas, enfim, temos informações aí de dentro, hein, Oves? O que eu ouvi falar, eu ainda tô querendo apurar se é verdade ou não, é que o cara que acontece o seguinte, uma coisa, uma dúvida que existe na cabeça de muita gente é, como é que vai ter dois envelopes? Porque, afinal, a Emma Stone, ela guardou o envelope dela. É. Estranho isso. Aí, o que acontece é o seguinte, existem dois envelopes pra cada categoria, um em cada canto do palco. Porque você não sabe por que lado que o apresentador vai entrar. Então, o que que o cara tem que fazer? O cara tem que entregar o envelope e o outro que não entregou tem que rasgar o envelope, tipo, já foi. Ah, sim. E segundo o que dizem por daí, o cara que deveria ter rasgado o envelope tava tirando uma foto com a Emma Stone e o Leonardo DiCaprio e se distraiu e não rasgou o envelope. E quando apareceu o Warren Beach, ele entregou o envelope errado. Coitado do Warren Beach, aliás, esse esse rapaz, acho que ele tem uma carreira meteórica aí na entrega dos Oscars, acho que ele não vai, acho que ele não vai participar de novo, tenho essa impressão, né? Eu tinha coitado do povo do La La Land, né? Porque legal, ganhamos, ganhou nada, devolve. E aliás, o o produtor, se não me engano, do La La Land, fez um negócio que eu acho execrava, ele arrancou o envelope da mão do Warren Beach, que falta de educação. Mas foi um burburinho, né? Um outro boato por aí de que, sabe que o o Esquadrão Suicida ganha o Oscar de melhor maquiagem, né? Sim, sim, foi. Um outro boato que por aí também é o envelope errado. Não, essa é outra discussão. Houve também outra, outro, outros gafes no Oscar, botaram a foto de uma produtora que tava viva no I memória. Gente do céu, é... Tanta gente que morreu em 2016 e os caras botam a foto de alguém que tava vivo. Exato, não, esse foi o Oscar do... Meu Deus, quase o Miss Universo 2, né? Pior ainda. Mas é divertido, achei a cerimônia tranquila, achei um... Porque às vezes é cansativo, eu não achei cansativo dessa vez não. Bom, né? Teve vários números musicais, né? Pois é, os números musicais, eles pegaram só cinco músicas. Uma das músicas foi a abertura, que foi o Justin Tiberay que canta na música do Trolls, abrindo o a cerimônia e as duas do Lala Land foram juntas. Então foi o troço que foi mais ágil, eu gostei, gostei. E a Moana, esse foi outro erro que a gente... A Moana, duas coisas da apresentação aí da Auric Caravalho, cuidado com esse nome. Isso, cuidado. Que é How Far I Go, foi a música que ela que ela cantou lá, foi indicada ao Oscar Inclusive, é... O... As culturas de trás, não era a Pirolímpica do Rio que eles reciclaram, gente? Procura no Google, é igualzinha. Agora, outra coisa, é... Um dos... Um dos figurantes lá bateu com a bandeira na cara da Auric Caravalho, quando ela tava cantando. E você que é músico, não sei se você reparou, eu achei que ela tava um pouquinho... Assim, meio fora do então você... Ah... Tinha a impressão de que ela tava bastante nervosa... É... O que é... É... Compreensível, sendo que ela tem dezesseis anos de idade que tá se apresentando lá, né? Com dezesseis anos de idade, eu tava preocupado em passar na... Na... Na escola. Exatamente. Eu tava preocupado em cantar lá. Você tá no Oscar se apresentando pra aquela galera toda, não deve ser uma tarefa muito fácil. Bom, enfim, esses foram os Oscars dois mil e de sete. Voltemos ao Brasil, as estréias da semana, hoje estreia um dos filmes mais esperados do... para os leitores de... Para os... Os apreciadores de filmes baseados em quadrinhos. Sim. É Logan. Uhum. Logan, pra quem não sabe, é o Wolverine. Wolverine. O Wolverine, que é o Hugh Jackman, e o Hugh Jackman, que é o Wolverine, né? É uma relação curiosa, porque é... Nunca na história do cinema teve uma relação tão longa entre um ator e um personagem. Você já teve vários atores fazendo Super-Homem, vários atores fazendo Batman, vários atores fazendo Homem-Aranha e o Wolverine, há dezessete anos, é o Hugh Jackman. É verdade, ninguém fez mais além dele. Pois é, sendo que é um personagem que não envelhece. Então é complicado, porque você pega um personagem que não envelhece e um ator que há dezessete anos atrás... Ele era o Wolverine, o cara já tá ficando velho, né? Acontece. E aí, eles fizeram o seguinte, eles fizeram o filme, talvez seja o... É um dos melhores filmes do Wolverine até agora, apesar de ser dirigido pelo James Mangold, que é um cara que quatro anos atrás fez aquele Wolverine mortal, não ela, grandes coisas. Uhum. E a história desse é o seguinte, em dois mil e vinte e nove, o Wolverine tá velho, quer dizer, ele tá doente, na verdade, porque... Ele não envelhece, né? Ele teve, é, ele foi implantado adamantium nele e isso tá causando problemas nele ao longo dos anos, então ele tá cada vez mais doente por causa disso. Então, em dois mil e vinte e nove, ele tá mal, doente, o professor Xavier, tá no na genário, velhinho, ao lado dele e eles tão planejando comprar o barco pra fugir, tipo assim, é, não quero mais essa história, eles não, não tem mais aquele negócio de, de sou super, não, não tem mais, eles tão isolados, tão fugindo do mundo. E, é, acontece que encontra uma menina, uma menina de onze anos de idade, que descobre que também é uma mutante e aí volta tudo, porque aí tem o pessoal que quer perseguir essa menina e tal, e o Wolverine tem que voltar a ser o Wolverine, que ele não queria ser. Exato, posso fazer um parênteses? Ótimo. É, que há vinte e três anos aqui no Brasil, estreava uma série animada, chamada o X-Men, a série animada, óbvio. Ah, tinha a voz do Isaac Bardavid fazendo o Wolverine e ele também tá se aposentando como personagem do Wolverine, tá com oitenta e seis anos, tá com uma idade bastante avançada e ele fez todos os Wolverines possíveis e imagináveis e até, até o primeiro Hug Jackman, que ele até fala que ele ficou meio acanhar, pô, fazer um garotão de trinta anos, eu já já tava com mais de sessenta e, mas engraçado como é que encaixa a voz dele, né? Funcionou, eu lembro, eu lembro disso, foi muito bom, muito bom. É, um grande abraço pra ele, aliás, Isaac Bardavid, continue o vest. Então, o que é interessante nesse filme, né? Que não, não é, é um filme mais, é, como é que eu vou dizer? Não é um super-herói lutando contra um super-vilão e uma super-ameaça e tal, é um cara doente, cuidando de um velho e tá querendo cuidar da vida dele e tão cutucando ele, tipo meio, sabe, eu quero viver minha vida e vocês tão me, me, me perturbando e é, é bastante interessante ver esse lado mais humano do super-herói. É, tem uma coisa interessante, né? Não sei até que ponto foi influência do Deadpool, o filme é bem violento, a gente sempre via o Wolverine lutando com as suas garras de adamantil e não via sangue. Guardaram tudo pra esse filme. Depois do Deadpool, né? Pois é, depois do Deadpool, o Deadpool abriu a porte, a porteira, agora sai de baixo. Verdade. E o filme é uma boa, é uma boa pedida pra quem, pra quem curte essa onda de de filmes de super-herói, é, é bem legal. É, bem, é, é diferente do que a gente tá acostumado, né? Ele não é, como você falou, não é um filme. É um filme de super-herói, é, é um filme do cara que tem super-poderes e não quer, não quer saber disso e aí sim, aí quando cutucam, aí o cara vai e e manda ver. É, foi uma despedida digna, ou seja. Foi, foi, foi uma despedida digna, não acredito que veremos mais uma vez o o Hulk Jackman como o Wolverine, né? Acho que dessa vez é verdade. Nunca, nunca diga nunca, né? Exatamente. Já diria o 007 muitos anos atrás. É verdade. Mas, eu acho que agora foi e foi um, é um bom momento de parar, aquela história de, vamos parar enquanto tá bem? Perfeitamente. Agora temos outra, o que que mais nós temos hoje? A gente tem uma outra boa estreia hoje, que na verdade, eu tinha falado na semana passada, que faltou um filme do Oscar, que foi, a distribuidora resolveu lançar agora, depois do Oscar, que é um limite entre nós. Aliás, tem um, você me mandou o título original, eu não liguei o nome da pessoa. É. O Pences é o título original, que fala de, Pences é cerca de inglês e tem tudo a ver com a história do filme, não só, porque tem uma cerca real e tem cercas metafóricas no filme. Ah. A história é a seguinte, é o Daniel Washington que ele atuou e dirigiu, é uma peça de teatro que ele fez também, ele também fez a peça de teatro e é um cara no pós-guerra e ele tem aquela, é um cara negro que trabalha no, é, como como lixeiro e ele quer melhorar de vida trabalhando como motorista do caminhão e ele tem da relação é complicada com a mulher dele, porque ele é aquele cara machista, normal da época e ele tem um filho que ele brigou porque o filho é, virou músico, ele não quer, ele foi um atleta, só que é, ele não foi reconhecido porque ele era negro, então o filho dele também quer ser atleta, ele não quer deixar o outro filho dele, tem, tem dois filhos, o outro filho quer ser atleta, ele não quer deixar o filho ser atleta, porque afinal, se ele não conseguiu, então o filho também não vai conseguir, então tem toda essa relação entre o cara e a esposa e os dois filhos. Exatamente, que aliás, esse filme ganhou o Oscar de melhor atriz pra Viola. Melhor atriz pra Viola Davis, como atuação, o filme é muito bom, tanto esses quatro que eu falei, o irmão, ele tem um irmão que é meio maluco porque ele voltou da guerra meio separado, então também tem, o cara também tá muito bem, o elenco todo tá muito bom, eu achei o filme um pouco longo, um pouco cansativo, e aí tem aquela história de é teatro filmado, né, você sente que eu não sabia que era peça de teatro e depois de ver eu pensei, cara, isso é teatro filmado, aí eu fui ver realmente era uma peça, mas vale pela atuação, desde Washington tá muito bem, eu tava torcendo pra ele no Oscar, né, a Viola Davis ganhou e eu tava torcendo pra ele ganhar, eu achei que ele merecia, apesar dele já ter dois, né, esse é o terceiro dele, mas eu, é uma boa opção, isso é pra quem quer fechar a lista dos nove indicados ao Oscar. Droga, eu queria tanto que esse filme fosse ruim, eu podia fazer a piada por fora, Bela Viola, por enfim, mas não posso, porque o filme é bom, então tá aí. Então tá aí, ou seja, o limite entre nós, ele marca aí o final do bingo, do nosso bingo do Oscar, né, e ou seja, agora você já pode ter visto todos, né, quem tem tempo de exposição e gosta muito de filme, que a gente já cobriu aqui no nosso revista noventa e quatro, mas não acabou por aí, Alves, que mais nós temos pra falar hoje? A gente ainda tem um podcast novo, na verdade o podcast já foi ao ar, a gente pensou, ah, carnaval, as pessoas não tem o que fazer, tão presas em casa por causa do bloco, né, então vamos liberar o podcast, é a segunda parte de Black Mirror. Ah, sim, que aliás é uma série que vem rendendo muitos memes, vem, tá dando o que falar, se você não viu, você é uma pessoa outcast, ninguém fala com você, você não tem amigos e come pizza por debaixo da porta. Você sabe que essa história do Oscar é não, não... É tão Black Mirror. Black Mirror isso, porque o cara estava no celular enquanto deveria estar no mundo real. Exatamente, essa série trata justamente sobre isso, os avanços da tecnologia, como ela pode mudar a sociedade. Acessa lá, podcastinadores ponto com ponto BR. Encerramos, Alves? É isso, encerramos. Tá certo, então, volta a semana que vem. Acabou, Oscar, acabou o carnaval, agora que o ano começa. Um grande abraço, Alves. Acho que segunda-feira finalmente o ano vai começar, né? É verdade, vamos torcer. Olha só, esse ano não tem eleição, não tem Copa do Mundo, não tem Olimpíada, será que esse ano vai ter alguma coisa? Não, a gente vai forcar, vai direto pra 2018. Abraço. Já me disseram que agora começa aquela nova, aquela longa pausa entre o carnaval e o Natal, né? É verdade. Depois a gente acontece alguma coisa. Abraço, Alves. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. 10h38. Tchau que a gente falou de...